E a Cozinha Inteligente tem novidade pra você. O Paulo agora, um novo gerente, mais um aqui da Cozinha Inteligente. Por quê? Porque tem muitas lojas espalhadas. E pra ter o melhor atendimento, pra dar o melhor atendimento ao consumidor, tá designando o Paulo agora também pra gerente da Cozinha Inteligente. Isso, Paulo? Não só gerente, todos os vendedores, projetistas, pessoal especializado. Estão aí pra atender o pessoal. Olha, eles estão fazendo uma promoção essa semana que é a seguinte, o preço à vista, eles vão facilitar em seis vezes, Paulo, isso? Até seis vezes, o preço à vista dividido em seis. Quer ver, ó, aqui a gente já começou numa cozinha, desculpa, a gente já começou numa cozinha aqui, pra você ter ideia, a gente tá gravando na loja de Eusebio Matos. São várias lojas aqui em São Paulo e com certeza você vai encontrar uma pertinho da sua casa. Então você vai encontrar variedade em cozinhas, vão facilitar pra você. Você que tá montando a sua casa, quer um gabinete pra banheiro, eles vão fazer sob medida. Dormitórios, temos dormitórios também. Dormitórios também, né? Olha, você vem e escolhe, realmente, o acabamento é de primeiro, o atendimento também é muito legal aqui na Cozinha Inteligente. E pra você ter ideia de preço, a gente vai mostrar essa cozinha aqui, a cozinha Eclipse. Essa é quanto, Paulo? Essa é seis pagamentos de R$ 189. Seis parcelas de R$ 189. Isso é valor à vista, nós estamos dividindo em seis. Mas não só nessa cozinha, em qualquer projeto. Aqui da loja, né? Olha o projeto, eles fazem o projeto via computador pra você também. E antes de fechar o orçamento, dá uma passadinha aqui, gente. Vem negociar, que eu tenho certeza que você vai acabar fechando o negócio aqui. Você vai gostar? Tem um orçamento, traz pra nós. Não tem um dia de orçamento, não. O nosso preço tá muito bom. Legal, olha essa latina aí. Seis parcelas de R$ 335,00, gente. É, do jeitinho que está montada. A cozinha latina da Todesquini tem cinco anos de garantia, tá? Excelente. Eles estão de segunda a sábado das 9 às 20, domingo das 10 às 18 horas. São vários endereços. O primeiro é a Avenida Eusébio Matuoso, 191 em Pinheiros, Avenida Paz de Barros, 956 na Moca. Na Rolino Coutinho, que número? 2013. Vipiranga e aonde mais? Rua Antônio de Barros, 2014, Tatuapé. Telefone 813-5354 e a gente volta já já. Preço à vista e seis. Vem.